Hoje vamos falar de uma das minhas frutas prediletas. Quando madura, sua casca fina e amarela abriga uma polpa branca, doce, macia e suculenta. E tem parentes bem conhecidos, como a temoia e a fruta de conde. Estamos falando do biribá, o fruto do biribazeiro, uma fruta espetacular aqui da nossa Amazônia. 100 gramas de biribá tem o equivalente a 80 calorias. Além de ser bastante nutritivo, é rico em fibras, o que ajuda na sensação de saciedade e na perda de peso. Sua boa concentração de potássio faz bem para os músculos, evita a câimbra, alivia a fadiga e aumenta o rendimento nas práticas esportivas. Bem que o nosso querido Gustavo Kirta e o nosso Guga poderiam comer os biribais nos intervalos do treino também. Ah, e o uso de chás e extratos da folha de biribá já fazem parte da medicina da floresta. E a ciência já avança no estudo dessas propriedades biológicas importantíssimas, com efeito antimicrobiano e anticancerígeno. E aí, bora empreender com o biribá? İntro Tchau.